Bom dia pessoal, aqui quem fala é o professor Tassiano Medrado, há uma semana atrás eu fiz uma denúncia aqui no vídeo mostrando esse entulho que se encontra aqui na rua Formosa interseção com a Avenida das Nações aqui no Castelo Branco, mostrando exatamente o total descaso, a prefeitura largou aqui ó, abandonou aqui e esse entulho tá aqui e não foi retirado. Eu fiz uma denúncia, fiz uma solicitação, acesso para serviço de limpeza e urbanismo, mesa pública, mas nenhuma providência foi tomada. Vale salientar que esse lixo já se encontra aqui há meses, tem mais de 45 dias que esse lixo tá aqui. Já deu inclusive escorpião, nós já encontramos inclusive escorpião aqui, aqui tem crianças, existem crianças, tem uma escola ali ó, lá na frente é uma escola, chamada escola sempre viva, fica lá na frente ó, tem uma escola lá na frente e passam crianças por aqui. Mas como foi o professor Tassiano que denunciou e esse governo tem de praxe ser revanchista, eles não deram nenhuma importância. Então eu tô gravando o segundo vídeo e eu prometi que gravaria 10 vídeos se forem precisos. Então tá aqui ó, fazer uma tomada aqui, aqui é a Avenida das Nações, onde ele passou o Asso Alto, tá? Aqui tá o lixo, ali tá o Irpa ali do lado ó, tem o Irpa aqui, a Avenida que vai para o Tancredo Neves e aqui tá exatamente o lixo abandonado, certo? Na Rua Formosa. Vou até mostrar aqui ó, então aqui ó, espero que o senhor secretário de limpeza pública, tá? Deixe de revanchismo, haja como um verdadeiro gestor público, você foi nomeado para isso, tá certo? E venha retirar esse entulho daqui. Ok pessoal? Então esse é o governo que está aí há mais de três anos, fazendo o que quer, protegendo os seus, os seus aliados, os amigos do rei. Então tá dada a mensagem, tá ok? Professor Tassiano Medrado, alguém que tiver alguma coisa contra falar, me procure, tá ok? Um grande abraço.